Hoje em dia É um espanto A gente acorda, é o despertador Um carro passa, arrancando seu motor Um dos vizinhos liga a auto-televisão E de outro lado bate e saca uma construção Uma ambulância Rádio e patrulha Motocicletas E os aviões Que loucura de ruído Diminui esse volume Ele tá começando a me dar uma baita dor de cabeça O meu vidro esqueto Já tá quase encostando no direito Por favor Vai, vai, vai Blum, blum Vai, vai, vai Cata flu Cata flu Cata flu Cata flu Cata flu Cata flu